Agora para tudo que tem! Bomba! Pá! Agora foi, viu? Você viu o pá? Foi junto com a bomba. Parabéns! Bomba de quem? Separação e traição. De quem? Estou te falando. O Chico. O Chico. O Chico. O Chico e a Luísa Sosa. Ah, entendi agora que Chico. Terminaram, né? E aí já tinha esse bafafá aí do término e tal. Mas ninguém entendia por quê. Ninguém entendia por quê. Porque era uma coisa tão bonitinha, tinha hit junto, tinha, né? Ela com o Whindersson, a história envolve exatamente, segundo informações, uma traição dela contra o Whindersson. Ah, entendi. Você tá falando da lei de retorno. E aí vai e volta. Entendi. Vai e volta. Só que com a diferença, que quando é uma mulher... Ela foi hostilizada. É, exatamente. Quando é uma mulher que é acusada de traição, você se invalidar, faz você se sentir burra. É um medo de acreditar nas pessoas. É toda a sua entrega. Amor jogados fora. Intensa demais? Quando você é traída, é como se a traição já não bastasse. Nos colocam como louca, invalidando tudo o que a gente acredita, e mentem olhando no olho como se a gente fosse uma ameba. Eles acreditam que somos burras, que nada é grave. Meu amor, infelizmente, você mexeu com a mulher errada. Hoje quebra esse ciclo pela minha mãe, minhas tias. Hoje eu escolho, mesmo que doa, mesmo ainda te amando. Hoje eu me protejo e não te protejo, porque você naquela noite, naquele bar, reparem nisso, naquela noite, naquele bar, não me protegeu. Hoje te dou um adeus por mim e por todas nós. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você. Eita, textão. Então ela sugere aí a traição. Num bar. Um local, inclusive. Fala sobre um ciclo, e fala sobre isso, quebrar com um ciclo, né? Que ela já viu acontecer com outras mulheres na família. Ela cita a mãe e as tias, que provavelmente também foram traídas. É o que deixa a entender. E esse daí é o vídeo que teria provocado o estopim, que teria sido o motivador do fim do relacionamento, que é exatamente o Chico curtindo uma balada com os amigos, com as pessoas e com a mulher também, que é apontado como sendo a mulher que ele teria traído. Na internet o povo vasculha mesmo, né? Eles vão vasculhando, 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 acharam o vídeo e já estão colocando que o estopim foi exatamente esse vídeo aí. Lógico que... Foi esse momento, né? Esse vídeo aí é do dia que ele teria traído a Luísa. Que coisa, hein? Que coisa. E o texto dela não deixa dúvida, né? Não deixa dúvida sobre traição. Tudo errado, hein? Tudo errado. Ei, Luísa. Ei, Luísa. Teve um outro. Teve um jogador de futebol que estava se divertindo assim também, né? É dois. É, é. Não, ou é futebol também. Futebol também. Teve um jogador de futebol se divertindo aí também.